Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do Dicas para Violinistas, canal do YouTube. E nesse vídeo aqui, vou falar pra você sobre os tipos de professor, tipos de professor de violino que existem. Um vídeo mais contraído, pra gente dar risada e brincar, mas que com certeza talvez você identifique o seu professor aí no meio. Tomara que não, mas talvez aconteça isso. Bom, e antes, sempre, antes de começar, não esquece, clica aí na descrição do vídeo, tem os links pro grupo do Facebook do Dicas para Violinistas, tem a página do Centro Suzuki em Dayatuba, pra você acompanhar o meu trabalho, né, dos meus alunos. O canal do YouTube, assina, dá o like, compartilha, e aí você já sabe todo o resto. Comenta no vídeo aí também, tá bom? Bom, Ricardo, quais são os tipos de professores de violino? Uma brincadeira, tá gente? Isso aqui é um vídeo brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, eu anotei aqui alguns tipos de professores de violino. Então, o primeiro que eu vou falar é o professor solista. O professor solista é aquele professor que ele toca a aula inteira. Só ele toca, ele toca mais que o aluno que veio fazer a aula. Então, talvez você tenha o professor solista, comenta aqui embaixo, né? O professor solista, ele pega e toca trechos de concertos difíceis, ele demonstra tudo, ele vai mostrar um pedaço da música, ele mostra a música inteira, né? Então, assim, esse é o professor solista. Ele fica solando na aula, ele toca, ele se mostra, né? Então, ele precisa disso pra poder dar aula dele, né? Bom, o segundo tipo de professor que tem é o professor cacheseiro, né? Professor de cachê. Ele faz mais cachê do que dar aula, né? Então, ele só desmarca a aula. Toda semana, ou a cada 15 dias, ele manda mensagem pra você, ele desmarca a aula, ele quer marcar pra outro horário. Ou ele... Por quê? Porque ele vai fazer um cachê não sei aonde, porque ele vai tocar num casamento, porque ele vai tocar aqui, porque ele vai tocar lá. E esse é o cara, né? Que eu sempre aconselho a todo mundo, como todo mundo sabe aqui, eu tenho um curso de violino para professores que querem ensinar crianças, como a gente ensina aqui, né? E eu falo pra todos os professores, eu falo, gente, se você quer ser professor, seja professor, tá? Defina isso que você vai ser e para de querer ficar desmarcando aula pra poder tocar em cachê e ganhar dinheiro com cachê de casamento, cachê de orquestra, certo? Então, esse tem o professor cacheseiro, né? Ele só faz cachê de monte. E aí ele não dá, então, você tem que repensar esse professor, porque se ele dá mais valor para os cachês que ele está fazendo, então quer dizer que ele não está nem aí para a sua aula, né? Bom, mais um. Tem o que só desanima. O professor que só desanima o aluno, né? É aquele cara que ele só aponta o que o aluno está te fazendo ruim. Só. Ele sempre tem só problema. O aluno começa a tocar, vai tocar lá, sei lá, concerto número 3 de Mozart. Tcham, tcham, para, 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 para. Porque o sol está um pouquinho alto, ele não deixa o aluno tocar. Tudo ele põe defeito, tudo ele joga o aluno para baixo, né? Tem uma pessoa aí no canal, aí não me lembro o nome, que comentou aí que o professor dela é esse aqui, certeza. Porque ela falou, Ricardo, o meu professor só me desanima. Ele só me põe para baixo. Ele já falou uma vez, que eu fiz um vídeo aqui, depois você procura aí, que o professor tem que elogiar o aluno, né? E explico sobre essa minha teoria aí, que eu aprendi em alguns cursos que eu fiz. E ela falou, Ricardo, meu professor já falou para mim na aula, que ele nunca vai me elogiar. E existem várias pessoas com esse pensamento, que não pode elogiar, porque o aluno vai ficar se achando na aula. Se você quer saber mais sobre isso, procura esse vídeo que eu falo. Uma dica grande para os professores que eu dou, que é isso daí. Faz muita diferença na aula, tá? Quando você acha um ponto bom, mas que realmente está bom, não vai elogiar sem estar bom. Então, tem esse professor que é o que desanima, né? E aí tem o professor, que é um outro tipo de professor, o professor bonzinho. Quem que é o professor bonzinho? O professor bonzinho é aquele que ele deixa você passar. Você não estudou nada. Você sabe que você não pegou no violino e pode acreditar. Ele também sabe. Eu sou professor, dou aula já há vários anos. E eu falo para os alunos aqui, quando eles começam a tocar, eu falo assim, você estudou três dias. Você estudou todos os dias. Você não estudou nenhum dia. E eu sempre chego muito perto ou acerto a quantidade de tempo que ele estudou. Porque a gente, quando vai dando aula, você começa a aprender só de olhar o aluno, começar a tocar, você já sabe se ele estudou ou não. Então, algumas pessoas têm o professor bonzinho. Ele senta lá, tocou, ah, tá bom, isso. Tudo ele deixa você passar, tudo ele... E aí você tem que tomar cuidado com esse professor. Porque daqui a pouco, você acumulou tantas coisas erradas, tantas coisas que você foi passando por cima, essas coisas vão te fazer falta lá na frente. Então, toma cuidado com o professor bonzinho. Não sei se você tem o professor bonzinho. E também tem o professor, que ele é o professor cafezinho. E esse aí tem vários, em instituições famosas, grandes conservatórios. E a gente conhece várias histórias desse tipo. Que é o professor cafezinho. Ele deixa o aluno na sala e ele sai para tomar um cafezinho. E fala assim, vai estudando aí essa parte aí que eu já venho. A aula é para estudar ou a aula é para o professor transmitir o conhecimento? Por isso que eu já fiz um outro vídeo aí. Você pode procurar a aula de meia hora e a aula de uma hora. Aqui todo mundo faz aula de meia hora. E eu falo por quê. Então, procura esse vídeo para você saber. Então, o professor cafezinho, ele sai para tomar um cafezinho. A aula é de 50 minutos. Daí ele volta daqui 30 minutos. Escuta, toca, bate mais um papinho e não sei o que. E dispensa o aluno. E isso daí acontece com professores aí de escolas grandes. Não vou falar os nomes aqui das escolas para não ficar chato. Mas todo mundo aí, se você estuda nessas escolas, você sabe que acontece isso daí. Certo? Deixa eu ver aqui se eu marquei mais algum. Bom, o que eu estou lembrando é esse aí. Ah, tem o professor técnico. O professor técnico também não é fácil. Muitos alunos acabam desistindo logo. Por quê? É aquele professor que ele é só técnica. Tudo técnica, técnica, técnica. Então, o cara chega e ele já passa. Ó, eu quero... Você vai tirar xerox do Sefci, do Hansit, do Kreutzer, do Dante, do Mazas. De todos os métodos de técnica o cara tem que fazer. O cara tem o flash. Tem de tudo. Tem tudo. Tem oito métodos de técnica. E não passa nenhuma peça para o aluno. Não passa nenhuma música. Mete lá o lauret, por exemplo, que eu já falei em outro vídeo. Mete o método lauret que não tem melodia nenhuma. Só vai ter no finalzinho. E faz o cara ficar naquele massacre. Técnica, 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 técnica. Esse é o professor técnica. Tá bom? Então, provavelmente, grande chance de você ter se identificado em algum desses aí o seu professor. E se você é professor, pensa se você não está sendo um desses professores. E se você tiver interesse em aprender mais sobre como ensinar violino, tem o curso que eu criei. Um curso online, 100% online, para professores ensinando como eu trabalho aqui no Centro Suzuki Indeatuba com crianças a partir de 3 anos de idade. Passo a passo. O curso detalha passo a passo como você trabalhar o método Suzuki. E aí embaixo na descrição do vídeo tem o link para você saber mais sobre o curso. Tem um vídeo lá explicando tudo. Se você tiver dúvida depois que assistir o vídeo, pode me escrever que eu ainda te respondo. Tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.